O que vocês mais gostam nos seus personagens? Eu acho que no Max, o que eu mais gosto é aquela curiosidade que ele tem. Tudo aquilo lindo, todos os animais, Galápagos inteiro, eu acho que ele tem paixão por tudo que faz. O que eu mais gosto na Ivy, que me chamou bastante atenção quando eu li o roteiro, é que ela quebra um paradigma. Eu acho que a gente tem muito nerd, pessoas inteligentes, muito padronizadas numa coisa só. E ela já vem quebrando isso, porque ela é uma blogueira e ao mesmo tempo ela é super mega ultra inteligente. Mas ela é uma comunicadora nata e eu acho isso muito legal, o jeito que ela conduz as coisas, com o que ela faz documentário e tudo aquilo. Muito bom, Ivy, ter falado sobre essa coisa de quebrar paradigmas, etc. E a Liz também é uma inteligente que é a Patricinha, que sempre é considerada fútil, etc. Mas ela também está ali determinada, se é a melhor e mostrar com aquele gente que é boa. E só atinou a Patricinha. Bom, vamos lá. Vocês perguntaram pra gente qual dos três atores deu mais trabalho nas gravações. E eu acho que cada um deu um pouquinho de trabalho. Eu dei trabalho porque a minha pressão baixa por qualquer coisa. E eu acho que cada um teve a sua dificuldade. E eu acho bom cada um citar a sua própria dificuldade, ok? Para a gente não entrar em guerra. Mas assim, sem querer colocar a culpa em ninguém, mas a culpa é do Miguel. Eu que caí. Vocês caíram. Eu tenho ouvido. É verdade. Não, agora falando sério, eu estou zoando. Mas a culpa, a culpa de cada um, a minha é... Eu caía toda hora, sujava o figurino algumas vezes, sujava o figurino algumas vezes. Entendeu? Não sei o que acontecia lá comigo, que as minhas pernas não tinham mais forças. Não, mas eu tenho a resposta. Qual foi a toque mais deu trabalho? Os animais. Iguanas. O trabalho, viu? Elas pediam toalhas brancas. Não dava. As iguanas. Perguntaram assim pra gente, o que vocês aprenderam com a série? O que eu mais aprendi com a série foi amar mais todos os animais, toda aquela natureza. Porque lá, eu acho que todo mundo sentiu uma conexão mais profunda com tudo aquilo. Quando você chega lá, você vê as coisas do jeito que elas deveriam ser. Então bate uma sensação um pouco de tristeza pelo resto do mundo. Porque aí você começa a pensar, cara, o que a gente fez com o resto do mundo? Porque Galápagos é um pedaço do Éden que restou. E uma vez lá, você olha pra todo o resto e pensa, caraca, é meio triste, na verdade. Então, de uma maneira ou de outra, você sai de lá com um espírito renovado de tipo, vou fazer melhor, sabe? Vou fazer a minha parte pra ajudar. Eu aprendi com a série que eu devo repensar mais no que eu vou fazer. Pra eu aprender mais com quem já sabe, igual o doutor Will, que é a sabedoria em pessoa. E eu acho que se a Liz, a Ivy e o Max tivessem esperado, se não tivessem se afobado tanto, se tivessem tanta curiosidade, eles teriam aprendido mais. Até com a beleza do lugar, com a preservação, etc. E eu aprendi isso a não ser tão afobada e esperar quem sabe mais. A próxima pergunta é, qual foi o maior desafio pra vocês interpretarem seus personagens? O meu desafio foi por ela ser blogueira. Porque assim, eu acho que entre uma blogueira que fica fake e você olha, e você pensa, ah, gente, quem é assim? E uma blogueira natural que tá falando, é uma linha muito tênue. Então, era balancear aquilo, sabe? Tipo, do momento em que ela ia ser blogueira, de que ela interagia ali com a câmera, do momento em que ela saia dali, porque ela também ia super animada, ela também ia super pra cima, e não ficar uma coisa falsa, assim, sabe? Que a gente olha e pensa, ah, que chato, que brega, sabe? Então, acho que o meu maior desafio foi esse. O meu maior desafio, eu acho que foi aquele relacionamento com a Ivy, que eu tive, que é aquele olhar meio romântico e tudo. Então, eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. Eu acho que o desafio inicial, assim, que eu tive foi pra ser arrogante com as pessoas. Porque ali tem uma arrogância, assim, um ar de superioridade, que eu não tenho em mim. E foi um pouco difícil encontrar, mas depois que eu achei, foi fácil. Bom, gente, perguntaram pra nós se a série foi gravada em Galápagos mesmo. E, rufem os tambores. Desculpa, eu traguei. Pô, me olha que surpresa. O maior spoiler dessa série é que ela foi gravada em Galápagos. E não tinha como ser gravada em outro lugar, né, gente? Pra falar sobre criacionismo, tinha que ser lá. E a próxima pergunta também faz link com a outra, que é Por que vocês escolheram Galápagos pra gravação? Nós escolhemos Galápagos pra gravação, porque, como a Lívia diz, não tinha como ser outro lugar. Acho que só Galápagos poderia ser Galápagos e mostrar a fundo a alma do criacionismo. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse... Respondendo as perguntas de vocês, curiosidades, etc. A gente tentou responder tudo, mas não deu pra responder tudo. Mas eu acho que essas que estão aí, vocês já vão curtir. Já tem umas histórias que não foram contadas antes. É isso. Valeu, gente. É isso. Beijo. Tchau. 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 Tchau.